Hoje vamos dar continuidade ao melhor jogo de cartas já feito, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. No último episódio, iniciamos nossa aventura no Egito Antigo, onde derrotamos vários oponentes, inclusive o Seto, que aqui no passado é um sacerdote, porém uma nuvem negra paira sobre o Egito. O que estarão os magos tramando? Veremos Seto com cara de cu novamente? Veja no episódio de hoje! Meu nome é Ercantus e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar jogos todos os dias bem feitos e editados. Estou tentando pegar 200 mil inscritos aqui no canal até o final desse ano, então ajuda muito se você se inscrever, compartilhar e deixar o like, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Então estamos aqui no jogo do momento que a gente acabou de derrotar o Seto aqui no passado no Egito. E antes de começar, eu quero deixar um aviso bem claro. Muita gente me pediu aí pra falar como é que baixa um emulador e como é que baixa o Run que eu estou utilizando. Então eu vou deixar na descrição aí o link pra você baixar o emulador do Duck Station que eu estou usando, que é um dos melhores emuladores no momento. É só você descer a página e fazer download lá. E vou estar deixando o link direto do Mediafire dessa Run, que é a Run Vanilla. Não tem nada de extra no jogo, mas você dropa 15 cards quando você vence. Então faz com que você avance mais rápido no jogo, tá? Então vamos lá, gente, pro game, tá? Isso aqui é outro save, tá? Porque eu acabei perdendo o meu save antigo. Enfim, o cara ficou com essa cara de culpa que perdeu o Seto, né? Eu não posso acreditar, vou pedir pro papai. Aí ele me reconhece. Mas peraí, você é o príncipe, né? O que o príncipe tá fazendo aí, tá? Aí, sei lá, ele foi lá dedurar, falar alguma coisa, tá? Enfim, agora a gente vai lutar com o Joulon, que eu não tinha lutado com ele ainda, né? Ou já tinha lutado. Na verdade, eu já tinha lutado com ele, cara. Não era pra mim fazer essa luta aqui. Então, deixa eu fazer ela em off. Deixa eu só ver as cartas que o Seto deu pra mim, tá? Cara, ele deu uma carta de armadilha, não é... Ui, é interessante, cara. Se o oponente atacar e ele tiver menos de 1.500 de vida, ele morre. Não é uma das melhores cartas, mas não é ruim, não, tá ligado? Pior que o Seto é mó ruim, cara. Não deu nenhuma carta boa pra gente aqui, tá? Então, esse é meu novo deck, só pra mostrar pra vocês aqui. Eu acabei ganhando duas Mystical Wealth, que é uma carta excelente, cara. Com 2 mil de defesa. E eu também ganhei... Eu acho que só tenho um dragão. Não tenho dois dragão, né? Tem o dragão bebê e o Blackfire... Não sei o quê. Eu também tenho dois Mago do Tempo, né? Se eu juntar o Mago do Tempo com o dragão, ele virou um dragão de mil anos de idade. Que é uma carta muito forte, cara. Eu também tenho uma carta de defesa bem legal, que é essa Dragon Piper aqui. Dragon Piper não é um dragão, tá? Mas, enfim. Então, a nossa carta aqui, ela tem muita besta. Tem muita carta do tipo fêmea, muita planta. Tem montanha. O High Gek. Enfim, vamos lá, gente. Deixa eu jogar essa luta aqui. Ó, porque a gente já lutou com o Jono, né? Vamos fazer a história do jogo aqui mesmo, que a gente vai enfrentar o líder dos Magos hoje, né? Que é o líder do set, que é o Harshin, Harshin, nunca sei o nome dele. Na verdade, galera, eu acho que eu posso mostrar essa luta pra vocês aqui, beleza? Vamos lá. Eu tenho uma planta aqui com um guerreiro, dá uma fusão legal. Eu tenho zumbi? Não, eu não tenho zumbi. Uma planta com um guerreiro dá uma fusão legal. Vamos lá. É o que a gente pode fazer. Essa planta parece um zumbi, né, cara? Eu tenho que botar a minha câmera em outro lugar. Pronto, a minha câmera não atrapalha muito aqui, tá? Por causa que é o campo do field. E aqui não tem nada de mais, né? É só um field. Cara, vamos ver se a gente mostra alguma fusão forte pra vocês aqui do nosso deck. A gente tá com umas fusões bem legais. Besta, pedra. Eu não lembro o que dá pedra e guerreiro, cara. Vamos ver. Eu acho que dá um guerreiro de pedra. Não diga, né? Mas não é das fusões mais fortes. São as fusões um pouquinho mais fortes. Mas pra derrotar o Jono aqui já é o suficiente, né, cara? Ele não costuma... Na verdade, ele tem uma chance muito rara, se eu não me engano, de ter o dragão negro de olhos vermelhos. Que é uma carta de 2.400 de ataque. Mas eu duvido. É muito raro de ele usar, tá ligado? Tá, olha só. Essa carta aqui, ela é uma carta muito boa, cara. Por quê? Primeiro, ela já é uma carta com 2.000 de defesa. Excelente, né, gente? A Elfa Mística. Mas ela é uma carta do tipo fêmea. O que significa que eu posso fazer uma fusão com pedra. E obter a Mystical Sand, que é uma carta de ataque de 2.100 de ataque, cara. Por isso que a Elfa Mística é uma das melhores cartas que você tem no começo do jogo, né? E consegue te levar muito longe no jogo ainda, por conta da versatilidade dela, né? Falei até bonito agora. Outra coisa que, já que eu tive que começar um save novo, né? Eu cheguei até o setor. Eu tenho uma carta mágica que é muito útil, cara. Ela não veio aqui pra mim, mas ela é útil. Cara, dragão e planta dá uma fusão bem legal. É... Eu tenho uma carta que ela dá 500 de ataque pra qualquer carta do tipo fêmea. Então, véi, isso aí é ótimo. Porque nós temos muitas cartas do tipo fêmea que você pode fazer fusão, né? Então... Cara, eu já vi gente zerar esse jogo só com cartas do tipo fêmea. Só pra vocês terem uma ideia, né? Enfim, a gente venceu aqui dele. É legal fazer essa segunda luta com ele aqui. Pra ganhar umas cartas extras, ele dá muita carta de dragão. Então vai ser da hora, tá? Vamos lá, então, pro palácio do faraó. E é aqui que a trinta toda vai acontecer agora e a história vai progredir, né? Bem, olha agora. Bora pra sua cama, é o que ele fala, né? A gente chega aqui dentro. A gente espera que aconteça tudo bem. Só que a gente encontra umas coisas meio erradas aqui dentro, tá? Então, bem, eu não vou ler muita história. Eu quero resumir pra vocês. Mas, basicamente, o Lord Heishin... Eu sempre leio errado. É Heishin. Eu falo Heishin, às vezes. Lord Heishin, que é o líder dos magos. Ele, basicamente, se apossou de todas as relíquias do milênio, tá? Com exceção da... Eu não sei como é que se fala as relíquias do milênio, né? Tem o olho do milênio, aí o cajado do milênio e tem aquele amuleto do Yugi. Ele é a relíquia do milênio, se não me engano, né? O enigma do milênio. Eu não sei, desculpa aí, gente. Faz tempo que eu vi o desenho, cara. Qualquer coisa que você pode me lembrar aí. Mas, basicamente, isso. Olha só. Ele vai estar com todos os itens, tá vendo? Então, por conta desse cajado que ele tá segurando, ele vai tentar conquistar... Pegar o controle aqui do palácio. A gente vai tentar fugir, mas, enfim, a gente não vai conseguir. Porque é um golpe de estado realizado pelos magos, né? E o próprio Seto, ele tá junto desse golpe de estado. Vamos passar aqui. Eu já dei uma pouco de resumida, né, cara? Pra vocês aqui. Enfim, o que vai acontecer agora é que eles vão querer a minha relíquia do milênio, tá? É engraçado que o... Aqui, se a gente falar, recusar ou falar, não muda basicamente nada, né? Ó, é esse item aqui, ó. A chave do milênio... Não sei, milênio item, tá? Enfim, é esse item que falta pro Raichin dominar tudo aqui o Egito, tá? E a gente tem esse item e, obviamente, ele... É o... É o milênio puzzle, o nome, né, cara? O que seria a tradução do milênio puzzle? Seria o enigma do milênio? Eu não sei qual... Não lembro qual é a tradução, cara. É, confirmei aqui. A tradução em português é o enigma do milênio mesmo, tá? Enfim, vai ter um monte de história aqui. A gente vai tentar correr, mas a gente não vai conseguir escapar, tá? Vai aparecer o cara aqui. E como tudo nesse mundo, você sabe, é resolvido a base de duelo de cartas. Então esse cara vai pedir pra gente duelar, beleza? Uma curiosidade muito interessante. Você pode vencer esse cara aqui, mas é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Porque ele tem umas cartas de mais de 3 mil de ataque. E não tem uma fusão sequer que a gente consiga fazer que derrote. Mas é possível, cara. É possível. A gente vai tentar lutar o que vai dar. A gente não pegou nenhuma carta interessante lutando no Jono, tá? Foi só um bebê dragão. Enfim. Cara, o campo já começa Dark. Veio uma mão horrível para a gente. Cara, vocês vão ver. Vai ser ridículo, mano. A gente pode fazer uma besta e uma planta. Vai dar uma carta de 1.800. Só que, velho, eu vou até colocar no modo de defesa. Que vocês vão ver. Vamos ver a... Ué? Não atacou? É uma carta de defesa, aquilo lá. Dragão e pedra dá uma fusão legal, mas não vai dar em nada, né? Duvido que vai dar alguma coisa. É uma carta de 3.000 de defesa, aquilo. Olha, eu já manjo, velho. Eu já até sei das cartas. Aí, ó. 3.100. Olha, ele tá com umas cartas bem fracas, hein? Eu já vi que não vai estar bem mais forte. Mano, aqui meio que não tem muito o que fazer, galera. Essa primeira batalha aqui é muito difícil de a gente vencer, sabe? Ô, mano. Eu fiz umas fusões sem querer. Sem querer, fiz fusão. Enfim, deixou tudo na modo de defesa. Como é que é possível vencer esse cara aqui, galera? Eu tenho umas cartas de dragão, mas eu tô sem carta elétrica, cara. Então... O que é uma estratégia pra você vencer esse cara aqui? Ih, olha que interessante, cara. Vou causar dano nela lá. Vou causar 200 de dano nela daqui a pouco, quer ver? Calma aí, calma aí. Que a estratégia aqui veio boa agora, mano. O zumbi... O zumbi guerreiro dá alguma coisa, né? Na verdade, não dá tanto, não. Tá sim. Mas é a mesma carta. Eu vou colocar... Essa carta com zero de defesa... Em modo de defesa. Aqui, eu ia falando. A estratégia é... Se você tiver a carta de dragão... Tá? O... O dragão... Você faz um dragão elétrico. Que dá uma carta de 2.800 de ataque. Aí você equipa isso com uma carta de montanha, alguma coisa. E você faz uma carta bem forte, sabe? Será que a gente morre no próximo turno? Morro. Usa essa carta aí. Aí. Então, se eu tivesse uma carta elétrica... Eu poderia vencer. Porque ele veio com cartas bem fracas, pelo jeito, cara. Olha isso só. Olha isso, cara. Mano, é o pior que eu podia vencer mesmo, veio. Isso aqui é o mais absurdo, velho. Eu podia vencer mesmo, cara. Mas, infelizmente, eu não tenho carta elétrica. Nossa, ia ser épico o vencer dele. É... Mas aqui, né... Fazer o quê? Vai perder essa batalha aí, mano. Ô, mano. Acaba logo comigo, velho. Fica postergando, não, velho? Cara, nem fudendo. Eu coloquei o campo de montanha. Ah, eu morri. Pode crer. Morri. Eu achei que essa carta não ia ganhar bundos de montanha, mas ganhou. Enfim. Essa batalha é feita pra gente perder, tá? Mas, só pra dizer que dá pra ganhar, mas é muito raro. Enfim, sua criança é inútil. Você fez eu desperdiçar o meu tempo, tá? Enfim, agora vai rolar uma briga. Vamos continuar aqui. Basicamente, a gente vai ter uma opção aqui. Pra gente partir a relíquia do milênio ou não partir, tá? No caso, eu vou escolher pra quebrar a... Não é a relíquia do milênio, cara. Desculpa. É o enigma do milênio, né? Enfim, isso... Não podem fazer isso comigo. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Ei, você. Sabia que a maioria das pessoas que assistem o canal não são inscritas? Que tal ajudar o tio Ark a fazer uma Genkidama? Aqui você vai encontrar jogos bons e desconhecidos que nenhum outro canal joga. Videos novos todos os dias, tudo organizado em playlists pra você achar o melhor que gosta. Além disso, tem o canal Estratégia no bolso. Focado só em jogos bons de celular. Deixa a inscrição aí. Não custa nada. Isso vai jogar a gente no limbo, praticamente, tá? Ark, hum... É... Graças a Deus que você acordou, né? Estamos dentro do enigma do milênio, né? Pra ser mais preciso, a sua alma agora está selada dentro do enigma, tá? Me desculpa, meu príncipe. Mas isso era a única forma que eu poderia ter salvado você e o enigma. Eu não poderia simplesmente deixar que o enigma caísse em mãos erradas. O poder da escuridão que o Heishin procura vai liberar uma destruição em todo mundo. Um dia, quando alguém colocar a mão no enigma novamente, você vai viver entre os homens novamente, tá? Até que esse dia chegue, durma, meu príncipe, né? Tenho certeza que alguém destinado vai conseguir montar o enigma do milênio. E no final, a pessoa vai conseguir guiar você de volta pro nosso mundo. Então, descanse, meu caro príncipe. Feche os seus olhos. Isso aconteceu, basicamente? Ei, Yugi! Acorde, Yugi! Hum? E estamos nos tempos atuais agora, gente. Basicamente, aquilo aconteceu no passado. E o Yugi conseguiu montar, aqui no futuro, o enigma do milênio. E como a gente estava lá dentro do enigma do milênio, a gente despertou dentro do Yugi. Basicamente, nós somos o Yami Yugi, tá? A gente é o príncipe do Juto, que é o Yami Yugi. Enfim, a gente está num torneio que vai acontecer dos melhores jogadores de cartas de Yugi, o que existe, tá? Vamos passar aqui, porque aqui não tem muita história, tá ligado? Olha lá. Olha o Kaiba lá. Então, sejam todos bem-vindos, blá, blá, blá. Vai ter o grande torneio, quem vai ser o vencedor, vai ter o prêmio. Olha lá. Clicando as regras e tal. Olha o Kaiba dando Thrust Talk, né, gente? Falando que ele vai vencer, não sei o que. Enfim. Aquele papo de sempre, né? Até aquela que não vai enfrentar com ela, né? Ela trabalha na lojinha de venda. A gente pode salvar e montar nosso deck aqui. Vamos dar uma salvada? Olha, então, para as partidas, beleza? Partida preliminar 1. Yugi vs Rex Raptor. Faz um tempo, Yugi. Hum, deixa eu adivinhar que você vai estar me assistindo nas finais. A gente não ganhou nenhuma carta, né? Porque a gente perdeu a última batalha. Então, vamos para a partida, né? Esse cara tem muita carta do tipo de dinossauro. E ele dropa, obviamente, muita carta do tipo de dinossauro. Ah, rapaz! Dragão, bebê e mago do tempo. Nossa, que fusão linda! Pior que a gente podia ter vencido do Heysen lá, cara. A gente podia ter vencido dele mesmo, cara. Planta e besta. De uma carta maneira. Nossa, as musiquinhas são muito boas. Que músicas, cara! Nossa, muito bom, cara. Bom tempo, cara. Que os jogos tinham uma música legal, velho. Tá. Nossa, perfeita fusão aqui, ó. Fêmea e planta. Uma carta boa. Nossa, a gente arregaçou, cara. Com o dragão de mil anos de idade. Cara, não deu nem pro cheiro, velho. Eu não lembro se esse cara tem cartas muito fortes. Planta e guerreiro. Dá uma fusão legal. Planta e guerreiro e fogo. Será que vai dar algo? Não. Enfim, não tem problema. Pronto. Massacrado. Como é que vai vir? Não importa o que vai vir, né? Não importa o que vai vir, né? Porque a gente ganha 15 cartas, né? Não, você me derrotou. Como? Não posso acreditar nisso. Perdeu. Próxima batalha. Próxima batalha. Partido a preliminar 2. Yugi versus Weevil Wunderwood. Cara de nerd. Se eu pudesse te contar, você não teria chance. Mil exércitos de insetos vão fazer picadinhos de você. Acho que é isso que ele quis falar, mano. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, cara. A gente ganhou... Hum... Ganhou uma carta de dinossauro. Eu tinha essa carta, né, cara? Mas eu não tenho mais ela agora, né? Carta de ave. Um dragão. Tá. O dragão eu vou querer colocar. Montei meu deck aqui já, basicamente, né? Não mudei muita coisa. O Yen. Hum... Dragão... Dragão e pedra, né? Melhor fusão que eu posso fazer. Cara, esse cara aí que a gente tá lutando, ele tem uma carta muito forte que ele pode dropar às vezes. Tá? Se eu não me engano, de 2200 de ataque. Posso estar enganado. Então, esse aqui ele não dropa de primeira, essa carta, né? Não. Acho que não. Ele tem muita carta de inseto. Então, carta de fogo é bem efetiva contra ele, cara. Testa e fogo. Dá uma fusão muito legal que eu nunca usei em vídeo. E é uma carta perfeita pra enfrentar esse oponente, que é uma carta de fogo. As cartas de fogo, elas dão mais dano nas cartas de inseto. Geralmente, né? Inseto, planta, essas coisas, né? Isso porque as cartas de fogo, elas são dos símbolos de Marte. E as de inseto e planta são dos símbolos de Júpiter. E uma que altera a outra, né? Tá. Aqui, ó. Fusão legal. Não é das mais fortes, mas vai servir. Da hora, né? Essa carta de equipe veio... Cara, uma carta de equipe boa, velho. É, mas essa partida também te venceu bem fácil ela. Vamos ver o que ele vai jogar em campo. Nada de interessante. Enfim, gente. Mamão com açúcar nessa luta também. Tomara que venham umas cartas boas pra gente. Vamos ver o que vai vir. Rank A. Ih, rapaz. Não veio um rank muito bom, não, velho. Tá tudo bem. Eu perdi, eu perdi. Meio um inseto de insetos derrotados por pessoas como você. Partida preliminar 3. Yugi vs May Valentine. Essa mulher, eu lembro que quando eu era criança, eu jogava muito contra ela pra farmar. Ela dá muita carta legal, cara. Principalmente de ave. Mas ela dá alguns dragão maneiros também. Você deveria ter desistido antes de me enfrentar. Você vai se arrepender disso. Vamos lá olhar as cartas que a gente ganhou. Esse carinha que a gente enfrentou, ele dá muita carta de inseto, né? Ó, um monte de inseto. Mas inseto é inútil. Eu não gosto de carta de inseto, cara. Eu nem sei se esse inseto faz alguma fusão. Enfim. Ele deu uma carta máquina lá, meio forte. Mas eu não tô usando uma máquina no meu deck. Então, outro oponente que deu cartas que eu nem vou querer usar. As cartas de ave, elas são legais de fazer fusão com fogo. Mas só se a ave tiver mais de 1000 e 300 de ataque. Aí ela faz uma carta muito da hora, cara. Então, se for uma carta menos do que isso, não vale muito a pena, não. Tá. Hum. Hum. A melhor fusão aqui, eu acho que seria guerreiro. Tá. Planta. Eu não lembro se isso vai dar uma planta ou se vai dar um guerreiro. Mas acho que vai dar uma planta. Aí a gente pega essa planta e funde. Só pra gente queimar a mão, né? Ó, aí a planta com besta dá essa carta aqui. O guerreiro, ele meio que foi inútil, né? Porque aí é só pra queimar a mão mesmo. Eu chamo de queimar a mão quando você quer descartar as cartas logo. Tá. Hum. Delícia, cara. Delícia, mano. Ah, lembrei também, cara. Eu jogava muito com a Mei, porque ela dropa algumas cartas elétricas também. Faz essencial pra gente fazer um deck bom nesse jogo, né? Tá. É fêmea com planta. É, cara. Essa foi a luta que também foi. Mamão com açúcar, cara. Vamos arregaçar ele. Cortei aqui pro final da luta. Aqui não teve muito desafio, né? E vencemos. Rank S. Maravilha. Agora os oponentes começam a ficar um pouquinho difíceis, tá? Eu acho que eu perdi. Hum... Eu acho que eu deveria ter simplesmente desejado sorte. Hum, pelo menos foi modesta, né? Partida preliminar 4, Yugi vs. Bandit Keith. É... Faz muito tempo que eu não te vejo. Eu vim enterrar você, Yugi. É... Esteja preparado. Basicamente isso que ele falou, né? Tá, olha só. Carta de ave. É boa, né? Uma carta de montanha. Veio um soldado mecânico. Até que fortinho. Ó, veio umas cartas boas aqui que vale pra gente trocar. Essas duas aves aqui é boa. Essa ave também é boa. A ave com fogo dá uma fusão muito boa. Como eu falei pra vocês, tá? Veio umas cartas bem legais. Cara, veio muita carta de ave boa, velho. Tá? Olha, que legal essa carta, mano. Castelo Negro das Ilusões. Bem fortinha, né? Mas não sei se eu usaria ela, não. É... Enfim, deixa eu mudar meu deck aqui. Ver que eu consigo mudar. Vamos lá, tirei algumas cartas do tipo de zumbi, guerreiro. E coloquei no lugar cartas de fogo, tá? Pra gente fazer essa fusão da ave e fogo. Que eu falei pra vocês que é uma fusão muito forte. Cara, eu não lembro se essa carta... Acho que essa carta já é uma ave que conta como fogo. Se eu não me engano, tá? Mas eu não tenho certeza. Mas vamos descobrir agora. Vamos tirar a certeza. E essa carta é perfeita, cara. Ela é uma carta ave que conta como fogo. Então você pode juntar essa carta ave com uma outra carta ave e fazer essa carta de 2.300 de ataque. Muito forte. É... Dragão e planta aqui dá uma boa. Mas se você não tiver essa carta, né? Qualquer carta ave acima de 1.300 com qualquer fogo já dá esse bicho aí que a gente fez. Eu coloquei o Castelo das Ilusões também no meu deck. Apesar que ela não faz fusão com nada, é uma carta com bastante defesa, né? Então vai que me salvo em alguma determinada situação. Nossa, há tempo eu estava querendo fazer essa fusão aqui, cara. Ah, não. Na verdade não era essa fusão, mas tudo bem. Mas ela é boa. As Elfas Gêmeas. Cara, muito rápido essa partida. Se eu não me engano, o próximo oponente, cara, é a Isis, velho. Aí a parada complica. Ó, vamos então tirar a dúvida. O... Mago do Tempo com qualquer dragão, não somente o dragão bebê, também dá fusão. Também... Também dá fusão igual. Fusão muito gostosa, velho. Tá, vamos matar com o dragãozão na cara. Essa carta é muito linda, cara. Enfim, vitória. Rank S. Dragão zumbi veio, uma carta boa. A gente está com muita carta de dragão, cara, mas está me faltando carta elétrica. Eu... Eu perdi... Hum... Eu, um professor de cartas, derrotados para essa criança. Eu acho que a gente vai ter dificuldade agora, gente. Ah, não? Não vai ter duelo? Interessante. É... é... Parabéns, Yugi. Você está vencendo bastante. E quanto a você? Parece que eu fui... Eu ainda não fui eliminado. Talvez, na próxima vez, eu possa encontrar você nas finais, tá? Enfim, aqui a gente vai ter uma conversa com alguém, que é o Chad. Que é o nosso próximo oponente, tá? É... Então... Prazer em conhecer de volta. É... Eu fui summonado pelo item do Yugi. Do Millenium Item. O Enigma do Millenium? Você está correto. Meu próprio item do Millenium. Está reagindo. E ele quer estar aqui. Aqui e agora. É... Eu acredito que... Todos os itens do Millenium estão reunidos nesse torneio. É... A minha missão é descobrir o segredo desses itens, tá? É por isso que eu fui trazido aqui. Chad. É... Eu tive um sonho bem esquisito sobre o Enigma do Millenium. É... Um sonho onde eu era um outro cara. Nesse sonho, tá? E eu fiquei preso dentro do Millenium. Da Relíquia do Millenium. Preso em outro mundo. Era um sonho realmente estranho. Eu vejo. É... Isso talvez tenha alguma coisa a ver com o Yami Yugi. É... O seu Double Ganger. O meu Double Ganger. O meu Double Ganger. Yugi... É... Você já... Você já... Se encontrou... Com a sua... Com o seu gêmeo negro? Eu? É... Encontrar ele? E como é que ele vai fazer isso? Eu consigo usar a chave do Millenium e abrir a sua mente, Yugi. É... A sua outra metade que reside lá. Yami Yugi nasceu do poder do Enigma do Millenium. Ele emerge dentro de você. O sonho que você teve, talvez, é ele tentando te dizer alguma coisa. É... É... Eu acho que isso pode ser o momento pra gente encontrar ele e conversar. Eu vejo o que você está falando. É... Então vamos ver ele se você está querendo me ajudar. Ok. Toque na minha chave do Millenium. Agora feche seus olhos. Relaxe. Eu sou a mente. Isso... Isso é minha mente? E você... Você é eu? Essa é a primeira vez que eu encontro você. É tão estranho. Eu consigo ver dentro da sua mente. Não preciso de palavras. Eu consigo entender você. Apenas olhando para você. Você quer... Você quer retornar. Retornar para o seu próprio mundo. Eu quero te ajudar. O que eu preciso fazer? Uma carta? É... Mas ela está... Mas a face dela está branca. Espere. E essa carta? Yugi, você está bem? Você está bem? Sim. Funcionou? Você encontrou ele? Eu encontrei ele. Mas nós só conversamos brevemente. Ele me disse que ele é um príncipe preso dentro de um enigma. Um muito tempo atrás. Ele disse que ele precisa voltar ao seu próprio mundo. Ele pediu para me ajudar a levar ele de volta para esse mundo. Mas eu não sei como. Yugi, o que você está segurando na sua mão? Hã? Essas cartas... Ele me deu essas cartas no mundo da minha mente. Ele me disse para usá-la para libertar ele. Para mandar ele de volta para o próprio mundo dele. Espere aí. O que é isso, Chad? É... Eu sinto que eu não sei dizer o que é. Mas, provavelmente, em algum momento... É... A gente vai ter que lidar com isso, né? Seis cartas brancas. Eu não entendo. É tá. É hora de voltar. Acho que a gente pode pensar nisso mais tarde. Nós temos duelos para enfrentar. Enfim, cara. Agora, os oponentes ficam sérios, tá? Yugi versus Chad. Acho que a gente consegue mostrar nesse vídeo aqui essa luta. É... A gente foi puxada para essa batalha através do meu item do Millennium. Enfim. É bem legal esse oponente, cara. Deixa eu ver as cartas que eu ganhei aqui, cara. Ganhei o Dragão Zumbi, que é uma carta muito boa, cara. É... Ganhei umas cartas meio fortes. Muito carta de máquina e de zumbi, né? Mas eu não tenho interesse nessas cartas, não. Um Dragão Zumbi... Nossa, eu ganhei três Dragão Zumbi, cara. Caralho, velho. Nossa, isso é muito OP, velho. Nossa, dá para mudar meus decks agora radicalmente, cara. Dá para mudar, velho. Eu nem sei o que eu tiraria, velho. Tirei algumas cartas e consegui colocar os três Dragão Zumbi lá, né? Vamos lá. Dragão Zumbi e Pedra. Essa aqui é uma carta zumbi, mas ela é como se fosse um dragão, tá, gente? Ela é como se fosse um dragão e é como se fosse um zumbi. Isso é muito louco, cara. Você consegue fazer muitas fusões. Vamos lá. Olha só, por exemplo. Essa ave com fogo, tá? Dá aquela fusão que a gente fez. Tem várias formas de fazer essa fusão, né? Esse oponente não é muito forte, não, tá? Esse oponente é muito importante para você conseguir usar as cartas boas, mas só se você derrotar ele com técnica e não com poder. Aí ele dá muita carta de spell extremamente forte, cara. Absurdamente forte. Não é muito bom eu equipar as cartas assim, né? Se eu quero ganhar um rank S. Mas, enfim. Esse oponente a gente também vai derrotar fácil. É a partir do próximo que as coisas vão ficar bem difíceis, gente, tá? E eu não sei, cara. Eu vou ter que dar um jeito de ter algumas cartas elétricas, cara. Porque sem carta elétrica a gente não vai muito longe nesse jogo, velho. Carta de... Tanto faz a carta que a gente vai colocar aqui. Nem precisa fazer fusão. A gente venceu, né? Enfim. É... Parece que eu perdi... Hã? O quê? O... A minha chave do milênio e o meu peso do milênio. Ele tinha uns dois, né? Parece que eles foram sugados para dentro das cartas brancas. Então é por isso que os itens do milênio estão sendo trazidos para cá nesse exato dia. Yugi, parece que o seu amigo suminou todos os itens juntos para absorver todos eles dentro dessa carta. Enfim, legal, né, cara? Galera, esse vídeo já está meio grande. Então vamos ficar por aqui. E vamos continuar no próximo episódio. A gente vai enfrentar oponentes bem fortes, cara. Como a Isis e o Pegasus. E, eventualmente, o Ceto Caiba, né? Desse universo presente aqui. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E até mais, gente. Tchau, gente.